Muito bom dia a todos, minha gente. Aqui o seguinte, aqui quem tá falando é Carlos Boqueirão, tá? Aqui no Iguape 1, aqui no Boqueirão. Você tá vendo aqui o trem passando aqui, minha gente? Certo? E olha a casa desse povo aqui, olha a moradia desse povo aqui, gente. Que tristeza que tá morando esse povo aqui, jogado num canto aqui do Boqueirão, certo? É a minoria. Aqui acho que tem 150 famílias, se eu não me engano aqui, certo? Então, aqui sob a lei 9.800, que é a lei da muralha, é da sacanagem. Porque o Boqueirão tá cheio, tá cheio de barracão lá, abandonados, tá? Aqui eu fiz um documentário lá sobre esses barracão que tá abandonado lá. Várias obras destruídas aqui no Boqueirão, certo? E que a lei 9.800 não permite que faça mais do que uma casa aqui no bairro, minha gente. E poderia alojar muito bem esse bairro, esse povo aqui, no próprio bairro mesmo, Boqueirão. Porque se a prefeitura, tá? Deixar o povo construir quatro andares aqui, né? Isso aí vai sobrar muita casa desse povo. E a minha casa, a minha vida, poderia dar oportunidade pra alojar esse povo aqui mesmo, dentro do bairro do Boqueirão, minha gente. Então, eu estou pedindo aqui pras autoridades que olhem pra esse povo aqui, minha gente. Porque não adianta vir aqui olhar só na política, certo? Que esse povo aqui tem título, esse povo vota, certo? E então, esse povo não é justo esse povo ficar aqui empilhado do jeitão aqui, minha gente. Que isso aqui não é uma vida de uma família viver, não. Olha essas crianças aqui, minha gente. Olha a sacanagem que estão aqui, esse povo jogado aqui, né? Que não precisaria disso não, minha gente. Porque nós temos bastante terreno aqui no Boqueirão, certo? E terrenos grandes, que aí tá vindo, que era que só constrói barracão. E tá certo, nós dependemos dos barracões, dependemos das indústrias, naturalmente, tá? Mas o povo também depende de moradia, minha gente. Onde tá sobrando muitos barracões aqui e faltando muita moradia. Então é muito fácil. Eu vou dizer pra você o seguinte. Que a prefeitura deixa construir quatro andares aqui no Boqueirão, certo? E aí vai alojar todo esse povo aqui, com poucos terrenos aí, já aloja todo esse povo aqui, certo? Com quatro andares, vai dar pra alojar muita gente aqui no Boqueirão, certo? E então esse povo aqui são um povo trabalhadores, quer ter uma moradia digna, que na Constituição já diz que o povo tem que ter uma moradia digna, certo? E direito à alimentação, certo? O direito da infância e da juventude. E aqui não tá tendo esse direito esse povo, minha gente. Esse povo tá jogado aqui, tá? E eles tão aí precisando de uma casa, né? Pra morar. E nós temos lugar pra eles, pra pôr eles. E não coloca, mas por que isso? Qual que é a diferença aqui que vocês podem querer só a indústria e o barracão aqui no Boqueirão por causa da lei 9.800, que impede de construir moradia aqui? Sendo que nós temos um grande espaço aqui pra construir, minha gente. Esse povo aqui, olha, esse povo vota, esse povo tem título, certo? Então nós temos que olhar pra esse povo, minha gente. Então eu peço aqui pra presidente Dilma, certo? E pra Gleice Hoffman, certo? Que luta muito pela moradia do povo, né? E também pro prefeito Gustavo Fruitt, tá? Governador Beto Richa, que olhe pra esse povo aqui, minha gente. Que é muito fácil de resolver a situação desse povo aqui, minha gente. Porque assim o povo não vai aguentar essa brincadeira. Até porque seria, aqui pro... É sobre o negócio da saúde, certo? O município também vai gastar menos na saúde se ele tem uma moradia digna pra pessoa. Porque essa pessoa vai adoecer menos. Não é verdade? Se você tem um banheiro decente pra seu filho tomar um banho, pra você tomar um banho também, naturalmente que vocês vão ter a saúde melhor. E daí o estado e o município também vai gastar menos. Não é verdade, minha gente? Então, aqui... E outra coisa, a respeito da casa minha vida, minha gente. Minha casa minha vida, é isso, né? Então eu quero dizer o seguinte, que a minha casa minha vida foi uma coisa muito importante que o governo inventou. É naturalmente que a Dilma, o Lula e mais aí os ministros e deputados, foi uma coisa muito bacana que inventou. Só que uma restrição, minha gente. Eu vou dizer pra vocês aqui, que há restrição na minha casa minha vida. Por quê? Porque esse povo aqui não tem o direito de comprar uma casa minha vida. Então, por quê? Se a minha casa minha vida é pra pobre, né? Minha casa minha vida é pra rico? Porque não tem como comprovar a renda pra pagar a minha casa minha vida, minha gente. Então esse povo aqui, olha, quer o seguinte. Minha casa minha vida. Muito bem. Então arruma uma casa pra eles, na minha casa minha vida. Eles querem pagar a prevação, certo? Agora, pra que querer comprovar a reação de renda pra esse povo morar? Pra esse povo comprar uma casa minha vida? Então tem que ser pra rico a minha casa minha vida. Isso não pode, né? E mais uma também que eu vou dizer aqui pra vocês, minha gente. É o seguinte. Eu quero dizer que o governo tá dando, acho que é 17 mil de subsídios, salvo engano, pra minha casa minha vida, ou 20. Eu não sei bem certo, né? Mas eu acho errado isso daí. Por que eu acho errado? Porque as construtoras, tá? É quem ganha isso. Por quê? Se o apartamento lá vale 100 mil reais, minha gente, a construtora passa pra 120, minha gente. E quem fica com esse dinheiro é a construtora, não é o povo. E aí o povo tem que pagar pra essa ação. Então se vale 100 mil menos os 20, valia terem que ser 80, não é verdade? Né? Então, só que daí é o seguinte, o que que acontece? Aí fica 120, o governo dá 20 pra eles, né? Enfim. E vai fazer a 100 mil reais, vai fazer pro povo pagar de novo. Quer dizer, o governo só perdeu os 20 mil reais, né? Então o que que eu vou pedir pro governo? Certo? Que ele faz diferente. Que abate isso no juro do banco. Certo? Porque abatendo no juro do banco, o governo vai perder esse dinheiro, né? E vai ajudar o povo realmente, minha gente. Não adianta fazer coisa pra inglês ver, né? Então nós temos que fazer, certo? É justiça, né? E é que eu não tô dizendo que as construtoras estão roubando dinheiro. Negativo. Isso tô fora de dizer. Mas o que eu tô dizendo é o seguinte, que eles são ligeiros, minha gente. Não vamos generalizar que seja toda a construtora. Mas tem muitas construtoras que fazem isso daí. Se o terreno vale 120, eles falam pra 140, porque o governo vai dar 20 e a pessoa vai pagar 120. Então eu acho isso injusto, né? Então eu acho que teria que ser mais bem fiscalizado, né? E é uma ideia que eu tô dando aqui. E aqui quem tá falando sempre é o Carlos do Boquerão, minha gente. Em defesa do povo do Boquerão, da comunidade, certo? Em defesa do povo curitibano, minha gente. Porque esse tipo de situação nós não podemos aceitar, certo? O que isso é uma sacanagem tá fazendo com o nosso povo aí, minha gente. Eu quero dar uma entrevista aqui agora, tá? Com uma jovem aqui. Como é que você tá na minha amiga? Tá? Pode falar o seu nome aí, minha amiga. Pode falar assim. É Larissa? Muito bem, Larissa. Eu vou tirar um depoimento da Larissa aqui, tá? O que que ela acha disso? Sobre essa lei 9.800, que é onde a prefeitura está proibindo ter mais do que uma casa no lote aqui no Boquerão, certo? E querendo um recuo de 10 metros do muro pra dentro, né? Isso quer dizer que daí vai diminuir e não vai ter casa pra esse povo. Mas se eles quiserem alojar o povo no próprio bairro, é só liberar quatro... E não querem também mais do que dois pavimentos. Se eles liberarem quatro pavimentos aqui, né? E parar com esse lance de recuo aí, minha gente? Com certeza, em poucos lotes que a prefeitura comprar, que está o mundo da área de lotes abandonado aí, porque está à venda, porque o povo está obrigando o povo vender os seus lotes, certo? Porque daí, por causa da lei 9.800, você quer barracão aqui. Nós queremos barracão? Sim, claro que queremos a indústria também. Mas que tem o povo também no meio, minha gente. Que a indústria precisa do povo, precisa de mão de obra, e aí vai precisar de pagar menos o vale-transporte também, né? Então, o povo já vai poder trabalhar de a pé aqui, já não vai precisar de tanto trânsito pro centro. Então, se vocês fizerem uma imagem aérea aí, certo? Vocês vão ver o estrago que está acontecendo aqui no bairro do Boquerão. Está parecendo o Haiti, só que o Haiti lá é diferente, porque o Haiti foi uma coisa natural. Que foi lá o terremoto que deu no Haiti e devoliu as casas. Agora, aqui não. Aqui, quem está fazendo isso aqui é a lei 9.800, que é a lei da sacanagem, a lei da muralha da sacanagem que está fazendo isso com o povo. E isso nós não podemos permitir, minha gente. Aqui, o caso do Boquerão vai sempre lutar pelo povo, tá? O Vamiro de Ameida também, meu amigo ali também, que está lutando muito por esse povo também, certo? Que é o menino do bem, o menino que faz um grande trabalho na área social aqui, por esse povo pobre, certo? E então, eu vou fazer uma entrevista com a minha amiga aqui, a Larissa. Pois bem, Larissa. Fala pra mim o que você acha dessa lei 9.800, a lei da muralha da sacanagem. O que você acha disso? Não é bom, né? Porque nós temos que sair daqui, nós já botaram para sair, mas nós não conseguem sair daqui. Não sei, eu acho que não é bom, né? Muito bem, Larissa. Então, você quer uma moradia para você, para a sua família. Eu digo para você, quantos moram na mesma casinha aí? E quantos metros tem mais ou menos a sua casa que vocês moram aí? Como é que é o banheiro da sua casa? Você diz, fala isso para mim, por gentileza. Ah, é pequeno, né, amor? É cinco famílias no terreno só, é pequeno o banheiro, né? É de madeiripo, tudo, não é bom, né? Muito bem. Muito bem. Então, a Larissa falou que mora cinco famílias, num bionquinho aqui, que não dá nem 20, acho que não dá nem 30 metros. Aliás, eu acho que não dá 40 metros onde moram cinco famílias, não é verdade? Onde moram cinco famílias, que não dá nem 40 metros, minha gente? Isso aí não é viver. Isso é vegetar, minha gente. Isso é vegetar, né? E isso aí não pode acontecer no nosso país, que Curitiba é considerado a capital modelo do Paraná. Certo? Então, se é considerado a capital modelo do Paraná, por que que tem essa desigualdade aqui? Nós temos um mundo, né, nós estamos cheio de indústria aqui, que faz uma boa arrecadação para o Estado, minha gente, e para o município. Então, eles têm que olhar para o lado social também. Então, em primeiro lugar, nós temos que olhar o lado humano, para depois nós vamos olhar para o outro lado. Nós precisamos das indústrias? É naturalmente que nós precisamos, minha gente. Então, tem que ser indústria e gente. Nós não somos contra ninguém. Nem os barracões, nem as indústrias, nem nada. Mas vocês prestem bem atenção, olhar... Eu fiz esse documentário aí, minha gente, que eu vou passar para vocês aí, autoridades do bairro aqui, o que está acontecendo no nosso bairro. Está infringindo a cultura do bairro, a história do bairro. Porque o povo aqui são moradores antigos, minha gente. Não vieram aqui agora, não. Agora, sim, tem condições de alojar esse povo no mesmo bairro, fazendo essas moradias de quatro andares aí, que são terrenos de 800, mil metros quadrados, certo? E aí, os especuladores estão comprando barato, por que? Porque os donos das propriedades estão sendo notificados pela prefeitura, por que quer que seja só barracão ou indústria, né? E daí está tirando a moradia do povo, gente. Isso não pode acontecer nesse país que nós estamos vivendo hoje, gente. Você entendeu? Porque o Brasil está um país muito importante. A evolução do Brasil está uma maravilha. Todo mundo está muito bem agora, certo? O povo hoje não está comendo só pé de galinha. O povo hoje não está comendo só sambiqueiro de frango, minha gente. Então eu digo isso com conhecimento, certo? Porque como eu moro há uns 40 anos aqui, certo? E aqui sempre quem está falando é o Carlos do Boqueirão, para vocês saberem, gente, quem está falando aqui, né? Porque eu dou a cara para bater, minha gente. Eu não fico escondido aí, não. Carlos do Boqueirão sempre em defesa do povo, da comunidade, o povo de Curitiba, sabe? E o povo do Boqueirão, minha gente. Vila Aura e Carmo também que estão acontecendo a mesma coisa, né? Então aí, então se o Brasil está melhorando a situação, né? Está bem a situação de um lado, mas aí tem um cantinho aqui que o povo está jogado, quer dizer, esse povo aqui não está na evolução do Brasil. Esse povo aqui não está na evolução do Brasil, minha gente. Então é isso que nós temos que ver, olhar para esse povo aqui. Olha a situação disso aqui, minha gente. O que é isso aí? Nós não parecemos tão em Curitiba que é a cidade modelo do Paraná. Você me entendeu? Então isso é uma sacanagem muito grande. Eu vou fazer uma entrevista com essa senhora aqui, tá? Para ela dizer o que ela acha e por que ela está indignada sobre essa situação. Como é o seu nome, minha amiga? Maria. Maria. Então, Maria, por gentileza, diga para mim qual que é a sua indignação, qual que é o seu pedido que você faz aí para a Presidente Dilma, para a nossa ministra lá, Gleice Hoffman, né? Aí os senadores, Roberto Requião, inclusive o Gustavo Frutti, os vereadores e deputados, ô Maria. Por gentileza, então, me responda para mim. Se você é a favor, é contra a favor dessa Lei 9.800, que impede de fazer moradias aqui no Boqueirão, ô Maria. Olha, a gente precisa urgente sair daqui, porque a nossa casa está caindo, está pegando fogo nas casas aqui por causa dos fios que está muito velho. A gente não pode arrumar porque eles não deixam arrumar. Então, a gente precisa urgente sair desse lugar aqui. E aqui não é lugar de morar. A gente precisa urgente mesmo que eles façam alguma coisa por nós aqui. Porque nós não somos um lixo, nós somos gente. Muito bem, Maria. Eu senti firmeza aí nas suas palavras, certo? E nós sabemos aqui, olha, gente, que isso aqui é um criame de ratazana também para o povo. Isso aqui tira a saúde do povo, minha gente. Olha aqui que situação desse povo aí, olha. Está vivendo no meio de ratos, né? Viver no meio aqui ali já é a linha do trem, para você ver. É cheio de ratos transmitindo doença para as crianças, para a família, né? Onde o poder público poderia economizar na parte do remédio, na parte do médico, já está faltando o médico mesmo, não é verdade? Eu creio que agora vai melhorar, se Deus quiser, né? E então, e fala aí, médico, minha gente, me fez uma lembrança aqui agora. Eu fiz uma matéria lá sobre o Hospital do Carmo, tá? Que está abandonado o Hospital do Carmo, não é isso? Tá? Está abandonado lá o Hospital do Carmo. É um vandalismo grande lá no Hospital do Carmo. Todo pichado o hospital, todo arrebentado, com portas arrombadas lá, tudo. Está uma bagunça aquilo lá. E ainda está com uma placa de venda, isso lá ainda assim. Vendo porque é área industrial. Gente, nós não podemos vender o nosso hospital não, minha gente. Esse povo precisa do Hospital do Carmo, minha gente. Então, como é que nós vamos vender o Hospital do Carmo? Temos que restaurar esse hospital, ou as autoridades. Nós não podemos deixar vender esse hospital. Isso é uma sacanagem grande, o que é fazer com o povo. Pode fazer uns 24 horas lá, porque nós estamos muito carentes aqui sobre hospital e sobre boas de saúde. Poderia fazer uns 24 horas para atender esse povo aqui mais perto. Daria para atender o povo do Boqueirão, daria para atender o povo do Beraba, que é um hospital grande, tem um espaço muito grande lá, e daí é um dinheiro público que está sendo jogado no lixo aquilo lá. Então, nós temos que olhar para aquele lado também, da saúde, lembrando disso aí, minha gente. Eu vou falar aqui com mais uma moradora, certo? Minha amiga, como é que você chama? Como é que você chama? Bianca. O que você acha dessa Lei 9.800, que está prejudicando o povo do Boqueirão, porque não quer construir mais casa aqui no Boqueirão, porque virou zona industrial, minha amiga? O que você acha disso, e você sem casa para morar? O que você acha disso, Bianca? Ah, para mim é horrível, né? Porque eu trabalho, deixo as minhas crianças com a minha filha, e não consigo trabalhar tranquila por causa da linha do trem, né? Tem medo que eles vão para lá, e eu tenho Deus o livre da tragédia, né? E é horrível, é horrível morar aqui, por causa que chove, mais dentro da minha casa do que na rua, né? Os esgotos, tudo entupido, né? Daí não dá para mudar o telhado, porque eles falam que vão tirar nós aqui, e acabam não tirando. E é isso aí. Muito bem, Maria, muito bem lembrado. E eu quero... É, Bianca, muito obrigado, Bianca. E eu quero dizer o seguinte, que nós temos aí um deputado, que é o deputado Fábio Camargo, certo? Que está apoiando esse movimento que eu estou fazendo aqui, minha gente. Que o Carlos do Boqueirão está fazendo, mas o Valmir de Almeida. Então é o seguinte, o Fábio Camargo é um deputado que tem um coração muito bom, minha gente. Ele está lutando por esse lado aí. Ele também, ele também, a pedido dele também, nós estamos aqui também, certo? Porque ele quer que mostre a realidade do bairro, certo? Para não acontecer uma tragédia aqui com vocês. Porque aqui está a sujeita a pegar fogo. Não é verdade isso? Pode escarrilhar um trem desse aí, um vagão desse que está aí em cima de vocês, porque vocês estão aqui do lado da linha, bem na beira da linha. Alta tensão também aqui, olha, essa torre de alta tensão que pode arrebentar um fio, arrebentar um fio de repente lá alguma vez, sei lá, um vento, um vendaval daí derrubar uma torre dessa e matar vocês aqui, gente. Eletrocutado, né? Então isso aí não é justo. Passa o caminhão que derruba os fios, a gente fica tudo no escuro. A gente não é respeitado aqui. A gente não é respeitado aqui. Muito bem. Eu quero dar uma entrevista aqui para essa moça aqui. Como é o seu nome? Meu nome é Vanusa. Vanusa, muito bem, Vanusa. Fala para mim, o que você acha dessa Lei 9.800 que está desalojando o povo do Boqueirão ao invés de dar alojamento para o povo do Boqueirão? Certo? O que você acha? E você morando nessa situação que você está aqui, sabendo que tem um monte de terreno lá, havendo um monte de terreno, casa demolida já no Boqueirão, e que poderia alojar esse povo com quatro andares ali, né? Para poder alojar vocês na Minha Casa Minha Vida. O que você acha, minha amiga? Olha, é uma situação bem precária, porque a gente sai de manhã e chega de noite, os filhos da gente ficam desamparados. E esse trem é muito perigoso. A minha casa já pegou fogo nos fios. Era duas horas da madrugada, os vizinhos tiveram que vir me acudir, porque pegou fogo nos fios. E outra, a Coab não pode fazer decepção de pessoa. Eles vieram e tiraram um tanto e deixaram nós abandonados aqui. Do lado da minha casa tem um terreno baldio, onde está tendo milhares de ratos. E eu acho que é injusto. Eles te falaram que iam tirar nós em fevereiro e nada, falaram novembro e nada, e agora jogaram nós para abril de novo. É um cúmulo. Muito bem, Vanusa. Isso aí é muito importante você passar isso para a gente, que nós vamos passar para as autoridades lá. Porque é o seguinte, nós temos aí o nosso governador Beto Richa, que é uma pessoa muito do bem, certo? Uma pessoa que com certeza vai olhar por vocês aí, né? Os deputados também que vão olhar por vocês. O Hospital do Carmo, inclusive, era bom voltar a funcionar, porque o meu filho eu ganhei ele no Hospital do Carmo. Foi um parto maravilhoso, né? Então é bom voltar a funcionar assim, porque às vezes o trabalhador está cheio, Cajuru é uma madrugada inteira para atender a gente, postinho nem se vale. Muito bem, Vanusa. Muito bem. Nós vamos levar isso às autoridades, certo? O conhecimento das autoridades, o que está acontecendo no Hospital do Carmo, o que a Vanusa falou aqui agora. Eu ganhei esse menino aqui lá no Hospital do Carmo, tem 13 anos. Muito bem, esse moço que tem 13 anos lá, que ela foi tão bem atendida pelo Hospital do Carmo, que é um hospital bem centralizado, por sinal que ele fica entre o Boqueirão, o Terminal do Boqueirão e entra a Vila Auer, né? Então é um hospital muito importante para esse povo, né? E aí faltando um monte de leito aí, e agora deixa esse hospital abandonado aí. Isso não pode acontecer, minha gente. E agora vendendo o hospital para a indústria, mas o que é isso? Que Curitiba da gente é essa daí, minha gente? Curitiba é de quem? Curitiba então é só dos ricos, não é do pobre, né? Porque o rico não precisa do Hospital do Carmo. O rico tem condições de pagar o hospital lá, o Vita e mais hospitais mais chiques por aí afora. Mas o pobre aí, gente, precisa do hospital e o Hospital do Carmo. Então que as autoridades tomem a providência porque está lá uma placa grande vende-se o Hospital do Carmo, minha gente. Isso nós não podemos permitir. Nós não podemos aceitar que vende o Hospital do Carmo. Mas que tipo, né? Fazer isso aí com o povo? Isso é uma sacanagem que está acontecendo. Então vamos pedir aí para as autoridades, certo? Que dê apoio aí para esse povo, olhar para esse povo pobre, esse povo lutador, certo? Que ajudou a construir em Curitiba, minha gente. Então não é justo deixar esse povo jogado aqui, não. Certo? Não é justo, né? E nós vamos lutar muito, certo? E eu tenho certeza que as autoridades vão olhar para vocês aqui, minha gente. Porque a Dilma Rousseff e a presidente Dilma estão lutando muito pela moradia, certo? E então aqui eu tenho certeza que tem deputados aqui que estão lutando pela moradia. O Álvaro Dias também que é senador, salvo engano. O Requião. É isso mesmo, né? Roberto Requião que foi também um prefeito aqui também, né? Nós digamos também que o Luciano Douto também fez muito bem também aqui. Ele fez coisas boas também aqui, né? Como o Rafael Greco também fez, naturalmente. Mas tem algumas coisas que ficou a desejar, não é verdade? Então isso nós não podemos negar, não é verdade? Nós não estamos aqui para criticar ninguém, né? Porque o Luciano Douto também fez um bom trabalho aqui em Curitiba. Claro que fez, né? Agora tem lado que de repente, não sei se não deu para ele fazer, alguma coisa nesse sentido, né? Mas que agora o Gustavo Frutti faça pelo nosso povo aqui, minha gente, né? Porque esse tipo de sacanagem não podemos permitir, não. Eu quero ver aqui se tem mais alguém que queira dar entrevista por aqui. Eu vou falar com essa senhora aqui, olha. Como é que é o seu nome? Maria. Maria. Muito bom dia, Maria. Bom dia. Eu gostaria de saber de você, Maria, a respeito da lei 9.800, né? Que é onde estão querendo que faça essa indústria aqui no Boqueirão, certo? E não permite construir mais do que dois pavimentos aqui, certo? Então, Maria, se fosse fazer quatro pavimentos aqui, que a minha casa, a minha vida, fosse arrumar alojamento para vocês aqui mesmo no Boqueirão, que vocês gostam desse bairro, não é verdade? Você nem queria sair daqui, né? Então, eu tenho certeza que tem um monte de terreno que teria essas condições aí. E que a minha casa, a minha vida, desse o crédito para ela e não quisesse pegar e fazer o cadastro dela, porque ela não tem gente com problema de renda, né? E daí, o que você acha disso, Maria? Dessa lei 9.800? Você acha essa lei da certa de fazer isso com você e deixar você jogada aqui e ir debolindo as casas lá e querer que consiga o seu barracão, Maria? Eu acho que está muito errado essa lei. Por causa que eles veem eu olhar para o pobre e só olho para o rico. O rico está lá em cima e o pobre está lá embaixo. Nós estamos abandonados aqui nesse lugar. Aqui tem rato, aqui tem cobra, aqui eles têm que abrir gente em casa. A gente não pode levantar uma casa melhor do jeito da gente por causa que eles vão tirar de um dia para o outro. Vão levar a gente lá não sei para onde. Chega, não pode fazer nada. Não pode derrubar a casa para fazer uma peça melhor. E não leva a gente para lugar nenhum. A gente faz três anos que está nessa luta. A gente está sofrendo. Tem mulher aqui que tem criança pequena, tem criança que não tem saúde. Aqui quando sobe eu enche isso aqui de água para tudo que é lado. Aonde os bichos começam a atacar dentro da casa. E a gente está sofrendo muito. Eu quero pedir para a Vilma. Já que a gente ajudou a colocar ela lá em cima, é uma mulher, ela sabe a surpresa de uma mulher como é que é. Ela tem família, sabe como é que é o suprimento de uma família. Que ela olhe por nós. Que ela dê uma mão por nós. que ela tem, os ricos tem, quem não tem somos nós. Que não tem morrendo o suficiente. Mas que dê um abaixamento que a gente chegue no cargo da gente para a gente pagar. Que a gente não quer de graça. A gente vai pagar. A gente vai pagar como pode. Mas só que dê uma mão para nós. Agora eu só penso em metrô, penso a fazer rua, a gente fazer não sei o que é tanto lá. Isso aí não me interessa o ônibus, o metrô, a ponte estraiada também, né? O asfalto, tudo que é coisa. Que eu não vou morar no asfalto e nem no metrô. Eu quero uma casa para eu morar. Tanto eu, como toda essa família que está aqui. Ô Maria, eu vou te perguntar quantos anos você tem, Maria? Eu fiz agora dia 10, 63. 63 anos, minha gente. É uma pessoa que lutou tanto por esse país, por essa Curitiba. agora, nessas alturas do campeonato, essa senhora está aí com 63 anos, não tem uma moradia digna para morar? Gente, isso aí é uma indignação da sociedade. Isso não pode acontecer, minha gente. Porque ela já está uma senhora de 63 anos, já não tem força para lutar tanto para comprar uma casa, minha gente. Então as autoridades têm que olhar para essa senhora aqui e para os outros que estão aqui, minha gente, para o povo idoso que está por aqui, né? Não adianta pegar uma lei lá que proíbe de construir casa, proíbe de construir quatro andares porque fala que é por causa que é rota de avião aqui, não sei o que lá. Só que o seguinte, aqui em São José dos Pinhais, que é o nosso município vizinho aqui, que é a região metropolitana, o aeroporto é em São José dos Pinhais, é o aeroporto Afonso Pena, para quem não sabe, vai ficar sabendo agora, porque tem muita gente fora que vai ver essa reportagem e pensa que é Curitiba, no município, que é o aeroporto nosso. Não, é no município vizinho que é São José dos Pinhais, que é o aeroporto Afonso Pena, minha gente. E lá, tem prédio até de 15 andares lá em São José dos Pinhais, minha gente. Na próxima do aeroporto, tem de quatro andares ali, cinco, né, e aí, olha o trem passando de novo ali, né, gente. Manja só, se isso aí descarrilhar, se esse trem descarrilhar aí, o que pode acontecer com esse povo aqui, minha gente? Quantas pessoas que tu vai poder matar? Quantas crianças e quantas pessoas idosas, ou que seja jovem, ou adulto, enfim, quantas pessoas, ser humano, que não pode acontecer uma tragédia aqui, com esse trem passando aqui toda hora. Imagino também vocês, o barulho desse trem no ouvido desse povo aí de madrugada passando, né, as buzinadas que esse trem dá aí de madrugada, que não é mole, minha gente. E esse barulhão aí grande atropela o povo aqui, inclusive, certo? Tem muita gente que morreu atropelado aqui nessa linha do trem, certo? Por quê? Porque o povo aqui tá jogado, minha gente. Nós temos que olhar pra esse povo, minha gente. E eu tenho certeza que as autoridades têm um coração bom, né, que eles vão tomar providência, inclusive o Fábio Camargo, que o Fábio Camargo é o deputado também, uma pessoa muito do bem, que vai conversar com os outros deputados lá, certo, também, pra poder rever a situação do povo do Boqueirão, aqui do Iguape 1, certo? Que tá aqui no cantinho do Boqueirão, na beira do final do Boqueirão, enfim, né, na beira da linha do trem jogado, enquanto nós temos as indústrias que tá dando um bom arrecadamento pro município, né? Então, se a indústria tá dando um bom arrecadamento, por que que a prefeitura não pega um pouco desse arrecadamento que as indústrias tá tendo aí, né, pra poder construir a minha casa, a minha vida, certo? Aí, deixa construir quatro andares aqui nos terrenos, tem um monte de terrenos sobrando aí, a prefeitura, em vez de pegar, deixar os especuladores comprar os lotes, a prefeitura pega e compra os lotes, então, indeniza o morador, né, e constrói lá pavimento de quatro, de quatro andares ali, ou de repente até cinco andares, pra alojar esse povo aqui, minha gente, com a minha casa, minha vida, né, e sem comprovação de renda, gente, eu tô sendo bem claro aqui, e aqui quem sempre tá falando é Carlos do Boqueirão, certo? Com apoio aí do meu amigo ali, Valmir de Almeida, certo? Que é o menino que luta aqui pelo povo, é o menino religioso, é o menino do bem, certo? Que só faz aqui, é um grande trabalho na área social aqui também, certo? Então é o seguinte, sobre a minha casa, minha vida, então, voltando no assunto, né, não pode querer cobrar, é, no caso aqui, a declaração de renda desse povo aqui, pra poder comprar uma casa, minha vida, minha gente, eles nunca vão conseguir comprar, certo? Então é o seguinte, se a prefeitura, é, é, fazer, é, pegar uma parte dessa arrecadação de imposto aí, né, comprar, é, os lotes que estão vendendo aí, porque os espiculadores estão comprando de graça os lotes, porque é onde há muita oferta, né, há muita oferta, aí, claro que vai ter muito baixo preço, e quem vai perder sempre é o morador, porque ele vai vender aqui, e nunca mais ele vai conseguir comprar nada por aqui, infelizmente ele vai ter que sair, fora até do município, né, porque a maioria dos lotes tem, tem quatro, cinco, seis casas, mas a prefeitura não permite, a prefeitura não regulariza pra pessoa, porque diz que é um lugar que não é ideal pra moradia, certo, e daí o, o, eles notificam o morador, certo, e o morador se obriga a vender a sua propriedade, porque se não vender ele perde, porque daí a prefeitura entra na justiça contra o morador, né, cobrando mil reais de multa por dia, porque o infeliz lá, tá, tá com as casinhas dele lá, que bora lá, seu filho, seu irmão, suas irmãs, né, seu pai, sua mãe, certo, de repente tem um comércio lá que sustenta, tá pra sustentar a sua família, um pequeno comércio, e não pode ter, por quê? Quer que tenha só barracão, né, porque o máximo é uma residência, gente, então isso não pode acontecer aqui em Curitiba, minha gente, aqui no Boqueirão, na Vila Aurecarmo, que país esse nós estamos vivendo? Nós estamos vivendo num país comunista? Que palhaçada é essa, gente, nós não podemos permitir esse tipo de sacanagem, minha gente, eu já falei desde a inícia da reportagem aqui, que nós estamos aparecendo no Haiti, mas eu acho que nós estamos aparecendo, sabe o quê, minha gente, é o Iraque que nós estamos aparecendo aqui, porque lá no Iraque eles demulham as caras do povo, né, na base da mão grande lá, e toma a casa do povo lá no Iraque, certo? Então, gente, nós aqui vivemos num país do bem, um país democrático, certo, que nós temos aqui, é presidencialismo, nós não temos, não somos um país, como seria lá o Iraque, aquela região lá de Irã, né, que vem tomar as propriedades das pessoas na mão grande, minha gente, então vamos respeitar o povo, né, e vamos dar apoio pro povo aqui, minha gente, é só isso que nós estamos pedindo pra vocês aí, autoridades, encarecidamente, eu peço aí pro juízo também, desembargadores, né, que olhem pra esse povo aqui do Boquerão, minha gente, que não dê esse povo aqui abandonado, eu vou falar de novo aqui com a nossa amiga Nair, é isso? É, Vanusa, desculpe, Vanusa, muito bem, Vanusa, pode falar aqui, minha amiga. Pela Coab, nossa área aqui é a área Parque Iguaçu, aí eles estão pra levar nós pra moradia lá pro Ganchinho, porque o povo que a Coab tirou daqui foi pro Rio Bonito, né, bairro Tatuquara, aí é o que aconteceu, eles vieram, tiraram um povo, e deixaram o outro, e a gente quer uma moradia melhor, nós quer a nossa casa, ninguém vai morar de graça, a gente trabalha e paga, a nossa renda que tem que pagar, né, mas só que é justo eles lembrar de nós, é a área Parque Iguaçu aqui. Muito bem, então, aqui é o Iguape 1, e também chamado, conhecido como Parque Iguaçu também, aqui a região, minha gente, certo? Então, ela tá dizendo aqui, né, a respeito da Coab, né, que fez uma promessa pra ele, mas até agora não cumpriu também, né, e eles também com certeza que gostaria muito de morar aqui no Boqueirão, se fosse possível, porque o que eles querem é uma casa, que seja lá ou que seja aqui, mas de preferência que seja aqui, não é isso? Que seja tudo legalizado, né, onde a gente possa ser digna do nosso relógio de luz, né, a nossa rede d'água, tudo certinho, entendeu? Que a gente seja digno, porque muitas das vezes a gente leva nome, é, moram na favela e querem ser o tal, né, porque a gente recebe a água de graça, a luz de graça, e a gente aguenta muito a humilhação de quem paga a água e a luz, porque eles jogam muito na cara da gente, eu pago a minha água, eu pago a minha luz, caro, porque estão dando para os favelentos, entendeu? É o que falam de nós, porque eu já ouvi na minha cara isso e doeu. Muito bem, o povo aqui, gente, não quer nada de graça, o povo quer pagar a sua casa, ele quer ter a oportunidade de ter a sua casa, minha gente, né, então se você dá a casa para esse povo, você não vai dar de graça, ele vai pagar a prestação, certo? Eles não querem de graça, e vai pagar a sua luz, a sua água, isso também vai ser importante para o país. Eu vou fazer uma entrevista aqui, com esse moço aqui, muito simpático, esse menino também aqui, que é morador aqui, como é que é o seu nome mesmo? Celso. Celso, muito boa tarde, meu amigo, tudo bem com você, Celso? Deus bem. Muito bem, Celso, você também está vivendo a situação aqui, no Boqueirão, que está acontecendo aqui, não é verdade, Celso? Você é a favor, ou quanto a essa lei 9800, que está proibindo moradia aqui, proibindo residência aqui, que vocês poderiam morar aqui, ter um apartamento de quatro andares, e vocês poderiam morar no bairro, certo? E a lei proíbe morar, porque eles querem que só seja indústria aqui, em Barracão. O que você acha dessa lei 9800, Celso? Eu vou falar para você, que do mesmo jeito que a gravação está sendo importante para todo mundo, vai ser importante o nosso voto para eles no futuro, e você acha que aqui tem uma boa condição, mas aqui não temos. Com certeza nós queremos, e nós todos trabalhamos para conseguir o que nós queremos, e do mesmo jeito que eles querem nossos votos, eles têm que fazer por nós também. E, ó, eu moro aqui na casa, ao lado, como vocês podem ver, a casa da frente está caindo, daí nós pedimos para eles, para que nós construíssemos outras atrás. Mas estão morando em três, mas eles não queriam deixar nós construir uma peça pequena lá para nós. Que jeito que nós todos vamos conseguir viver nesse ritmo, aí nós temos que perguntar para os governantes. Muito bem, falou muito bonito aqui o Celso, certo? um menino inteligente, um jovem menino, um menino que tem 18 anos, é isso, Celso? Então, um menino jovem, mas um menino inteligente, um menino que já entende, fala muito bem, por sinal, meus parabéns para você. E esse aqui é o futuro do Brasil, minha gente, é o menino que tem título, o menino que votou, o menino que vai votar de novo, certo? E igual, bem lembrado do que ele falou, o povo não tem memória curta. Aqueles políticos que dê apoio hoje aqui para esse povo, minha gente, que aqui são mais de 150 famílias, certo? Esse político vai ter um grande futuro pela frente, certo? Porque se há mais de 150 famílias aqui, todo mundo dando apoio para esse político, que vai apoiar ele aí, esse político vai sair muito bem, minha gente. Então, quem sempre está falando aqui, minha gente, é o Carlos do Boqueirão, em defesa do povo do Boqueirão, em defesa da comunidade. Eu quero ver se esse pessoal aqui quer dar uma entrevista aqui, certo? Você quer dar uma entrevista aí, moça? Vamos dar uma entrevista aqui então para nós. muito boa tarde. Quantos anos você tem? Tenho 23. Quantos? 23. Muito bem, 23 anos. Como é que é o seu nome? Márcia. Márcia, você é seu filho, Márcia? Não, meu sobrinho. Muito bem. Márcia, você mora, você e quem aqui na casa? Nós moramos em três pessoas, numa casa que está bem velha, já atrás da minha casa passa uma valeta, está sem condições de morar. Eles estão só prometendo que vão tirar a gente daqui, nunca tiram. Muito bem, Márcia, o que você acha da Lei 9.800, Márcia? Que está desalojando nós aqui no Boqueirão, o povo do Boqueirão ali, porque não pode construir mais do que é uma residência, certo? Porque virou zona industrial, certo? Você não acha que se fizesse ali, a Prefeitura liberasse quatro pavimentos aqui para fazer no Boqueirão, com esse monte de terreno que tem sobrando aí, você não ficaria muito bem até aqui no bar? Você não gosta de morar aqui nesse bar, menina? Gosto de morar aqui, ao invés de estar construindo indústria, podiam fazer moradia para a gente, moradia melhor, né? Muito bem, ela falou muito bonito, né? E nós dependemos sempre da indústria naturalmente, mas eu como estou sempre repetindo aqui, batendo na tecla, que nós não somos contra as indústrias, certo? Nós somos a favor das indústrias, tá? Mas lembrando vocês, está sobrando muito barracão para a indústria, muito barracão para alugar, muito barracão abandonado, e está faltando muita residência, e tem muitas casas demolidas, e muitas casas à venda, minha gente. Então vamos rever essa lei 9.800, essa lei da muralha e da sacanagem, que impede esse povo aqui, olha, que estão somando numa miséria aqui, minha gente. Olha que coisa triste aqui, olha, isso aqui é um crime de ratazana, minha gente. Mas que país é esse? Nós não estamos vivendo num país comunista, nós estamos vivendo num país democrático, que é o Brasil, minha gente. E eu tenho certeza que muitas autoridades não sabem disso, porque quando eles souberam, eu tenho certeza que essa autoridade vai dar um apoio para vocês aqui, minha gente. porque nós não podemos permitir esse tipo de sacanagem, não. Certo? Muito bem. Você quer falar mais alguma coisa? Nós não vamos morar de graça nas casas. Então você vai falar isso agora, então. Tá bom. Nós não vamos morar de graça nas casas, nós vamos pagar também elas. Muito bem. É igual ela falou ali, que não querem morar de graça, não querem nada de graça, só que é oportunidade, minha gente. Se você dá oportunidade para o indivíduo, automaticamente você vai tirar também o indivíduo que de repente pensa até entrar na marginalidade, porque a situação obriga. Claro que não vamos misturar as coisas, claro que jamais, porque a pessoa que é digna vai ser digna sempre. Mas eu estou dizendo, de repente a situação do cara é tão miserável, o cara não tem nada, não tem uma casa, o cara pode até virar a cabeça, minha gente, que o ser humano acontece essas coisas, porque o homem sem uma casa para morar, certo? A sua família, alajar a sua família, os seus filhos, o homem vai perder a cabeça, porque ele perdeu a dignidade, minha gente. E se ele perdeu a dignidade, ele perde a cabeça, ele pode fazer qualquer coisa, né? Então nós vamos lutar muito aqui por esse povo, minha gente. Tem aqui quem sempre está falando, é o Carlos do Boqueirão, certo? Em nome do povo do Boqueirão, da Vila Áurea do Carmo, certo? Em nome da comunidade, minha gente. Em nome do povo curitibano, minha gente. Porque nós temos que defender nós, porque nós não se unir, não se abraçar, gente. Nós não vamos conseguir nada na vida. Vocês vão ficar sempre jogados aqui se não tiver alguém olhando por vocês aí, minha gente. E nós vamos olhar. Nós vamos olhar, vamos cobrar das autoridades, certo? Das autoridades, que as autoridades com certeza vão dar uma resposta para nós aí. E eu estou contando muito, inclusive, com o apoio do Fábio Camargo, né? Que é uma pessoa que, inclusive, ele fez uma reportagem comigo muito importante, certo? Me deu a metade do programa dele para me falar lá, certo? A respeito da Lei 9.800. É um cidadão que me colheu com tanta humildade, certo? Que deu apoio para mim poder falar, certo, lá sobre esse assunto, minha gente. Então, eu peço aqui para o Fábio Camargo que vamos unir os deputados, os vereadores, certo? Para dar o apoio aqui para esse povo, o governador, o prefeito, certo? O Fábio Camargo. Então, eu estou pedindo aqui o caso do Boqueirão, pedindo para você, Fábio Camargo, um apoio para esse povo aqui, olha. Que eu sei que você é uma pessoa do bem, uma pessoa decente, que você vai fazer o que pode, que você vai lutar junto comigo, né? Para nós poder arrumar alojamento para esse povo aqui, certo? E aqui nós vamos... Aqui eu vou voltar ao assunto aqui da Minha Casa Minha Vida, minha gente. Porque, de repente, alguém pega essa reportagem pelo meio e não vai conseguir, de repente, ver a outra parte aqui. Sobre a Minha Casa Minha Vida, certo? Que foi uma coisa muito importante que o governo fez, tá? A Minha Casa Minha Vida. Só que o seguinte, tem um lado que está errado. O governo faz a parte dele, certo? Que dá o subsídio de 20 mil, 17 ou 20 mil reais, não sei, tá? Mas eu vou dar uma ideia mais importante para o governo. Faça diferente. Não dê esses 20 mil reais, não. Apague isso. Porque o governo está perdendo esses 20 mil reais. Por quê? Porque tem muitas... Não vou dizer todas, vamos generalizar, minha gente. Mas tem muitas construtoras que sobem o terreno, se vale 100 mil, 100 mil, ele sobe para 120, minha gente. E quem pede é o povo e o governo. Então vamos usar isso para baixar o juro para o povo pagar menos juros. Simplesmente, o governador faz o seguinte, eu não dou nada, mas assim, vamos abaixar o juro para a pessoa poder pagar no futuro, né? Ou vir de lá para cá, das prestações, né? Amortecer de lá para cá depois para não deixar na mão dessas construtoras, minha gente. Porque eles são muito ligeiros. Eles são espertos, né? Se um terreno vale 120, eles cobram 140 para poder... Aí quem fica com o dinheiro no final sempre é as construtoras. Porque é um terreno que valesse 100 mil. Digamos ali, uma casa, né? Aí eles colocam... Aí o governador dá 20 mil, teria que ficar 80 mil financiado, não é verdade? Não. Mas aí ele sobe para 120 mil. Aí vai ficar 100 mil de novo para o povo pagar. O governo pede os 20 mil e o povo também perde porque ele não ganhou desconto nenhum. Vai ter que sofrer para pagar a preção a mais, minha gente. Então aqui sempre quem está falando é o Carlos do Boqueirão. Em nome do povo do Boqueirão, da comunidade, Vila Arricarme, o povo da Curitiba, minha gente. E eu quero aqui deixar a minha solidariedade também para o povo do Sabará, minha gente. Que lá no Sabará também está acontecendo uma coisa meio parecida com isso aqui, minha gente. O povo lá também está sendo desalojado lá, no Sabará, certo? E eles estão usando de casa também. É uma situação um pouco parecida com isso aqui, certo? E que o povo do Sabará também não merece isso. E até tem lá o Avanilso, se eu não me engano, que é o presidente lá. Eu mando um abraço para o meu amigo Avanilso lá, certo? Que eu estou aqui também apoiando você aí, Avanilso. Certo? O povo do Sabará, Avanilso. Porque não é justo estar acontecendo isso com vocês também. E não, meu amigo. E aqui eu quero dizer o meu muito obrigado a todos aqui, minha gente. Aqui eu quero dizer também, eu vou fazer uma pequena lembrança aqui. É sobre a Senepar, minha gente. A Senepar está com problema também. Vocês têm um cheiro muito grande aqui pela Senepar, não é isso que vocês têm aqui? Um cheiro de esgoto forte. Só um minuto. Por gentileza, então? Um cheiro de esgoto forte, o rio Belém lá também transborda e joga água tudo para cá para nós e dar enchente. Muito bem. Esse esgoto que sai daqui de vocês está indo para onde? Ah, não se sabe, para baixo da terra, não tem nada legalizado aqui. Nada. Muito bem. A Senepar realmente eles estão jogando esgoto no rio Belém e no rio Iguaçu sem tratamento. É naturalmente que algumas partes eles fazem tratamento, mas outras não fazem tratamento. E aqui é um cheiro, um odor terrível aqui quando esquenta o sol. Aqui, quando o rio está baixo, porque o esgoto vai tudo no rio, não tem tratamento, certo? E não sei o que estou falando, porque quem está falando isso aí é a Gazeta do Povo, é as televisões aí, é vários canais de televisões que falou isso aí. É a Polícia Federal que fez essa gravação lá e que mostrou que a Senepar está jogando o esgoto no lugar dentro do rio Direto Sem Tratamento. Então, eu quero fazer uma cobrança aí para a Senepar, minha gente, que devolva o dinheiro do esgoto para o povo. Porque na hora que vocês, se vocês não estão fazendo o tratamento de esgoto, então que devolva para o povo o dinheiro que paga muito caro na água. Eu, por exemplo, lá, eu pago uma paulada lá de esgoto, certo? E eu quero que devolva o meu dinheiro também e o dinheiro do povo de Curitiba. Porque se não está tratando, tem que devolver o dinheiro. porque eles cobraram e não trataram, o dinheiro é do povo. E se o dinheiro é do povo, não é deles. E se não é deles, então estão roubando do povo. Então não pode acontecer isso, minha gente. Não é verdade? Então vamos pedir que a Senepar faça o tratamento da agora para frente do esgoto, mas faça o tratamento realmente verdadeiro, né? Que também, que daí sim, nós vamos pagar com boa vontade. Porque daí você está sendo cobrado, mas está fazendo o serviço. Não é verdade? Agora, não vamos cobrar e não vamos fazer o serviço, minha gente, certo? Então aqui, nós queremos aqui, o povo quer que a Senepar devolva o dinheiro do esgoto, certo? É isso que nós queremos. Nós não queremos nada de mais. Que devolva todos os dinheiros de esgoto que eles não fizeram, né? Então só isso é o nosso direito, a nossa reivindicação do povo do Boqueirão, povo de Curitiba inteiro, né? Que quer o dinheiro de volta. Por quê? É o dinheiro do povo que vai ali, minha gente. Se eles... Mesma coisa. De repente, você me contrata eu, né? Para fazer um serviço para você, né? Aí eu pego, cobro o seu dinheiro, mas não faço o seu serviço. Eu não tenho que te devolver o seu dinheiro? É claro que eu tenho que devolver o seu dinheiro. Porque se eu ficar com o seu dinheiro, né? Eu estou ficando com o dinheiro que não é meu. E se eu estou ficando com o dinheiro que não é meu, eu estou roubando o seu dinheiro. Então essa é uma sacanagem. Então aqui, minha gente, eu vou terminar... Eu estou terminando por aqui com o povo. Vou mostrar aqui pelo povo. Eu quero dizer o meu muito obrigado aqui a todos, minha gente. Sim, eu não sei se alguém aqui quer fazer mais alguma entrevista. Será que quer fazer mais alguma entrevista? Não. Alguém quer fazer mais alguma entrevista? Será que quer falar alguma coisa? Não? Então tá certo, minha gente. Fica com Deus aí. Muitíssimo obrigado. E eu vou levar essas juntas autoridades com toda certeza. Se Deus quiser, nós vamos conseguir fazer, certo? Que vocês tenham uma moradia digna, certo? E tenham sossego. Então aqui o meu abraço a todos. Muitíssimo obrigado, minha gente. E vou mostrando mais por aqui. Fica com Deus todo mundo. Tchau, tchau, minha gente. E aqui quem sempre está falando é o caso do Boquerão, minha gente. Em defesa do povo do Boquerão, da comunidade, minha gente. Em defesa do povo curitibano, certo? Porque isso aí não pode acontecer aqui em Curitiba. Então tem... Oi, 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 minha gente. Porque esse povo são gente trabalhadora, certo? É gente que merece, certo? Merece um respeito, minha gente. Porque isso que está acontecendo aqui, olha, isso é uma falta de respeito com o povo, minha gente. Olha aqui, ó. Olha aqui, essa valeta aqui no meio, aqui, ó. Isso aqui tudo entupido aqui, ó. Transbordando esse negócio aqui, olha. Esse negócio aqui está difícil para o povo, minha gente. A criança que pisa descalça aqui, né? Aqui também, olha, que casinha... Difícil que casinha aqui, né? Então o povo está sofrendo. Oi, minha querida, tudo bem? Está chorando, meu amor. Então é o seguinte, gente. Vamos dar uma qualidade de vida melhor para esse povo, minha gente. Porque esse povo não merece estar empilhado desse jeito aí. Ali é a linha do trem, aqui é as torres que podem correr um risco de vida para esse povo, não é verdade? Então o povo aqui são pessoas que querem simplesmente o direito à moradia, minha gente. O direito de viver, o direito à cidadania, minha gente. Olha essas casinhas aqui. Que tristeza que esse povo mora aqui, minha gente. E uns barraquinhos. Não parece que isso aqui é Curitiba. Não parece que isso aqui é Curitiba, não, certo? Então aqui quem está falando sempre é o caso do Boqueirão. Em defesa do povo do Boqueirão, em defesa da comunidade, tá? Em defesa do Boqueirão. Vila Aurecar, minha gente. Indignado. Uma lei 9.800. Porque se essa lei, se essa lei 9.800 for, uma lei que for revogada, essa lei aí poderia beneficiar muita gente aqui no Boqueirão, certo? E aí essa lei só está atrapalhando o povo aqui do Boqueirão, certo? Então, minha gente, aqui quem sempre está falando é o caso do Boqueirão, sabe? Em defesa do povo do Boqueirão, em defesa da comunidade, em defesa do povo curitibano, em defesa do povo aqui do Iguape, do bairro Iguaçu aqui, né? Enfim, certo? Então estamos pedindo aí para as autoridades, encarecidamente, que olhem para esse povo aqui, certo? Eu quero falar aqui, até vou... Eu quero interromper aqui a minha reportagem, tá? Porque eu quero falar aqui com o meu amigo Valmir, né? Então, é... Valmir de Almeida, o que você acha disso, Valmir de Almeida? Ah, eu acho um desrespeito com a vida, né? Aqui a questão é o ser humano em primeiro lugar, né? Certo. Quando você mostrou aqui e o povo pôde ver aí e perceber que é uma situação de vida ali e risco precário, né? A situação ali, o trem passando ali, a saúde, vendo crianças ali que crescem ali, as margens dessa situação, muitas delas até, quem sabe, não arrumam um futuro melhor ali e acabam se envolvendo até com coisas que não são líquidas, né? Então, a gente pede juntamente com você, Carlos, né? Parabenizando você por esse movimento, esse documentário que você fez aí, a gente pede junto às autoridades também, reivindica juntamente com você que olhe com carinho para essas pessoas aqui que são pessoas que... são pessoas que trabalham, muitas delas não tem onde deixar as crianças, não tem creche aqui adequada também para receber e são pessoas que querem, só precisam de uma oportunidade para ser feliz. Muito bem, muito bem falou em boas palavras aqui o nosso amigo Valmir, que é um menino que presta muito assistência social aqui no bairro, que ele é um menino evangélico, sempre está aqui fazendo oração com o povo, né? E lutando por esse povo aí, certo? Então, o Valmir de Almeida é um menino do bem, um menino que luta muito aqui também pela comunidade, certo? Então, ele falou aqui a voz do meu amigo Valmir, e eu quero dizer o meu muito, o Valmir de Almeida, eu quero dizer aqui o meu muito obrigado, certo, Valmir? E aqui quem sempre está falando é o Carlos Boquerão, minha gente. Está sempre falando aqui em defesa do povo do Boquerão, do povo da Curitiba, do povo da Vila Aure e do Carmo. E eu vou aqui agora, encerrando essa reportagem aqui, e depois eu vou continuar mostrando, né? Mas as obras estão demolidas por aí afora, para vocês verem aqui o caos que está acontecendo aqui no bairro, minha gente, certo? Então, aqui a minha despedida aqui dessa reportagem é o Carlos Boquerão. Muitíssimo obrigado a todos. É isso.